Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou a Vanessa, pra quem não me conhece. E hoje temos batom, lançamento do ciclo 7 da Eudora. Temos aqui vinho alta costura e vermelho atemporal, tá? É a linha Soul Kissimmee Matte, nessas duas versões, nessas duas cores muito bonitas. O ciclo 7, pra quem não sabe, é o ciclo do dia dos namorados, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre essa revista. Vocês estão adorando e eu fico muito feliz, sério. É cada comentário legal lá no vídeo que eu tô cada dia mais empolgada, sabe? Então, ó, vou deixar o link aí pra quem quiser ver a revista completa. E antes de eu mostrar pra vocês esses lançamentos, já deixa o seu like maroto, compartilha e se inscreva no canal, porque já somos quase mil inscritos, gente. No dia que eu tô gravando esse aqui, a gente tá quase batendo mil inscritos. Então, se inscreva, porque a vida do YouTube só começa depois dos mil inscritos, tá? E desde já, eu já agradeço a todo mundo que tá aqui no canal. E vamos começar de cara, já mostrando o preço pra vocês, porque esses dois batons aqui foi lançamento também da revista aqui do dia dos namorados. Além da Colônia Pulse, da Colônia Kissimmee e da paleta da Nina Secrets, aquela paleta multifuncional, que tá causando polêmica, também foi lançado esses dois produtos aqui, tá? Na página 101, se vocês quiserem acompanhar, é esse aqui, ó, R$23,99. O preço do batom da linha Soul Kissimmee normalmente é R$27,99. Então, ele já tá, só esses dois, tá? O restante da linha da Soul Kissimmee ainda não tá na promoção. Tá R$23,99. Sendo que se você comprar dois, você vai pagar R$19,99, que eu achei um preço incrível. Vamos começar passando o vermelho. Eu tenho micropigmentação labial, eu não estou de batom ou qualquer coisa do tipo. É importante falar isso todos os vídeos, porque tem gente nova, graças a Deus, todos os dias, e aí às vezes a pessoa acha que eu tô com um batonzinho, mas não tô, tá? É micro, micro é vida, e eu amo. E aí, ó, vamos passar ele, é um batom? Muito macio. Terminei de passar aqui o batom, e olha como ele é lindíssimo. Eu adoro esse tom de vermelho também. Só que eu acho, me corrija aí se eu estiver errada, que ele é um tom, assim, de vermelho mais inverno, sabe? Pra você usar com tons mais de inverno, assim. Pelo menos é o que me transmite quando eu olho pra cor, sabe? Então, eu gostei muito. E vamos com aquele zoom que vocês amam, pra vocês enxergarem de pertinho. Olha só que bonito, eu tô olhando aqui no espelho. Olha o tom que tá na bala, gente. E olha o tom que tá nos meus lábios. Aqui, pra mim, não sei se na câmera vai conseguir transmitir a mesma sensação que eu tô tendo. Mas é muito diferente, sabe? Ó, aqui é um vermelho, assim, diferente, mais aberto, não sei. E é que parece ser bem escuro. Nem parece ser vermelho, né? Parece ter sido puxado mais pro vinho. Mas é lindíssimo. Inclusive, deixa eu ver aqui como é que tá a cor dele na revista. Porque como a maioria das pessoas compram pela revista, né? Pode ser que esteja um pouco diferente. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Mas olha, o que tá na revista e o que tá na minha boca. Eu achei parecido, ó. Ah, o que tá aqui e o que tá aqui. Láveos limpinhos. E agora sim, vamos testar o vinho alta costura. Que eu também achei esse nome bem bonito, tá? Na bala, ele parece ser bem escuro. Olha só. Então, pode ser que a sua cliente tenha um pouco de medo. Aí já eu tô falando pra revendedoras, né? Tenha um pouco de medo de comprar um batom por ele ser bem escuro assim na bala. Mas vamos experimentar. Eu não os utilizei ainda. Tá novíssimo, inclusive. Eu adoro a Eudora colocar a logo dela, o Kissimmee, como marca, sabe? Na bala aqui, impresso. Eu acho isso bem bonito. Eu acho que fica com uma aparência bem bonita do que só a bala do produto normal. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, vamos lá. Foi um pouco difícil de tirar esse vermelho, viu? A pigmentação dele é bem boa mesmo. Vamos tentar aqui, ó. Utilizar esse vinho. Terminada aqui a aplicação do vinho alta costura. Não achei que esse batom me valorizou tanto. Prefiro ainda o vermelho atemporal. Já tô dando spoiler aqui na minha opinião. Mas não achei que esse batom, esse tom aqui pro meu tom de pele me valorizou, sabe? Mas isso aí é um gosto pessoal, né? Vai ter gente com meu tom de pele que vai adorar. Usaria? Com certeza. Vou utilizar muito. Inclusive, já tive outros tons. Só que era um pouquinho mais claro, sabe? Eu acho que esse tom aqui é muito fechado pro meu tom de pele. Talvez, pra uma morena, uma pessoa mais morena do que eu, assim, pra uma pessoa com um tom de pele mais escuro, eu acho que ficaria muito mais bonito, tá? Então, infelizmente, assim, eu hoje não achei que esse batom me valorizou tanto. Mas vou utilizar. Não tem problema. E, claro, né? Vamos com aquele zoom de pertinho pra vocês verem. Aqui, ó, realmente o tom da bala é o tom do batom. Bom, diferentemente do outro, deixa eu pegar até pra vocês compararem aqui, ó. O tom da bala é o tom do batom. Então, realmente, tem que deixar a sua cliente preparada de que ele realmente é muito escuro. Mas olha só o tom da bala. Deixa eu botar assim pra vocês verem. É bem diferente. Esse aqui é um vermelho, mas é um vermelho escuro. Esse aqui é um vinho bem escurão mesmo, tá? Ó, pegada meio... Sei lá, pensei logo num Halloween da vida. Mas eu gosto, eu utilizaria, tá? Mas não tanto quanto esse aqui. Esse daqui, pra mim, ele é mais usável, vamos dizer assim. E vamos olhar aqui na revista. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Se realmente aqui na revista a modelo tá utilizando esse batom, ela tá com a mesma tonalidade. Então, vamos lá. Olha só. Não acho, tá? Eu aqui vendo pessoalmente, acho que é diferente. Quando eu comprei, ele parece ser um vinho mais clarinho. Ele não parece ser esse tom aqui tão escuro quanto tá no meu rosto. Mas, deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho, ó. Olha aqui. Tomara que isso não fique bom na edição, né? Olha aqui, tá? E é esse aqui de cima, ó. Tomara que dê pra vocês verem. Mas, se não der, eu vou botar uma fotinha depois. Ou, depois vocês olham na revista, tá bom? E é isso. Eu achei ele um tom mais escuro do que eu esperava, né? E achei que ele manchou um pouco. Ele, pra mim, ele mancha. Tem algumas partes aqui. Inclusive, mancha o dente. Mas, tem algumas partes aqui, ó. Quando eu faço assim, eu consigo ver o fundinho de vermelho que tá a minha micropigmentação. Então, ele é o tipo de batom que eu usaria, claro, com certeza. Não tô aqui não recomendando ele. Não é isso. Mas, ele tem esse defeitinho que eu não encontrei na tonalidade vermelho atemporal. Então, assim, hoje, como o meu preferido, não porque eu adoro vermelho, mas, nessa questão de entregar mais cobertura, principalmente, eu acho que o vermelho atemporal me atendeu melhor, tá? Os dois aqui, com validade pra 2027. Talvez, numa pele mais escura que a minha, ficaria mais bonito. E, assim, não é tão evidente essa questão da cobertura que eu falei pra vocês. Mas, é uma coisa que me incomoda. Porque eu tô aqui avaliando ponto a ponto pra fazer a resenha pra vocês. No dia a dia, eu nem ia ligar, tá? Porque eu vou utilizar, com certeza, esse batom. Vocês vão me ver ainda usando. Mas, pra resenha, pra eu falar realmente o que eu achei, eu preciso ser minuciosa, né? Ser detalhista. Então, eu acredito que ele não me dá uma cobertura total como eu gostaria. Inclusive, ele tá com um tom diferente da revista. Mas, isso não é um problema, gente. Porque o tom é muito bonito, tá? Inclusive, eu achei esse tom aqui mais bonito do que tá na revista, do que tá na impressão. E a gente sabe, né? Que não necessariamente o tom que tá aqui é o tom do batom exato. E agora, eu quero saber de vocês. Qual que vocês gostaram mais? Vermelho atemporal ou vinho alta costura? Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau!